Oi, meu amor, minha vida, como é que vocês estão, hein? Hora de vídeo hoje de comparação com todos os produtinhos da senhora Avon, que são as esponjinhas de lavar o rosto, aquelas esponjinhas elétricas, sabe? Que já sofri um aborrecimento com uma delas. Então, nós vamos fazer uma comparação com as duas. Já deixa o like do amor, se você é uma avonzeira sumida. Sou avonzeira sumida, tô sempre comprando. Tô com decepção, mas tô comprando. Tô sempre por dentro das novidades, sempre por dentro do canal, assistindo as resenhas, então se inscreve, fica por aqui, deixa o like, tá bom? Pra eu saber que vocês estão realmente gostando dos conteúdos Avon aqui nesse canal, tá bom? E vale pra esse vídeo tão importante. Bem, as duas esponjinhas que nós temos aqui, a primeira delas é a Alfa, que é a primeira que eu comprei. Tem mais, acho que eu tenho um ano que eu tenho ela, porém, ela parou de funcionar muito antes, né? Que é da Relax Beauty, essa azulzinha aqui, ó, chama Alfa. Quem lembra que é assim que lançou, todo mundo ficou enlouquecida, porque na época só uma dessa daqui era só que da Fóreo, e era extremamente caro, né? Aí Avon pegou e trouxe essa daqui da Relax Beauty, chamada Alfa, né? A esponjinha chama Alfa. E eu comprei, lembro que na época tava R$80, não sei quanto que ela custa hoje, é o mesmo preço ainda, eu acredito que sim. E eu comprei ela, testei, eu amei, fiquei usando ela todos os dias, aí umas, duas vezes ao dia, e usei ela por apenas seis meses. Depois de seis meses, essa linda aqui parou de funcionar e nunca mais voltou. Infelizmente ela parou de funcionar, não funciona mais, nem ligando na, como é que chama? No cabo, ó, tem um negocinho aqui atrás do cabo, ó. Hoje em dia nem no cabo mais ela funciona. Depois que ela parou de funcionar, ela ainda funcionava só com o cabo. Mas hoje em dia nem com o cabo mais ela funciona, ela realmente parou. Fiquei super chateada, não quis mais saber de comprar nada assim na Avon, porque eu fiquei bem triste, eu gostava muito dela. E o problema não foi nem que recarregou demais, gente, não. Essa esponjinha aqui, na hora que a gente recarregava ela, ela ficava piscando aqui embaixo. E aí quando ela parava de piscar, eu tirava o cabo, porque ela parou de piscar, acho que ela piscava em vermelho, depois ela ficava azul, ou ela parava de piscar, ela dava um sinal que já tava carregado, já tinha carregado tudo. E aí eu ia lá e tirava o cabo, né, já carregou, eu tirava o cabo. Então não é que ela viciou, não, ela simplesmente realmente parou de funcionar, né. E eu fiquei bem chateada, não quis comprar mais. Aí, esses dias vocês viram que teve o resgate Avon, e tinha dessa escovinha aqui, ó, pra resgatar, e eu peguei e resgatei. É na mesma proposta da Alfa, né, ó, é a mesma proposta. Também tem aqui as cerdinhas, olha, tá vendo? Aqui as cerdas são mais grossas, aqui as cerdas são mais finas, aqui as cerdas são mais grossas, ó, tá vendo? Tem mais cerdas, e aqui tem menos cerdas, né? Aqui também tem alguma coisinha, ó, tá vendo? Um pouquinho maior, olha só, assim. Ó, e esse daqui é assim, também tem aqui em cima, um pouquinho maior. É a mesma proposta, né? Mesma proposta, também faz o mesmo trabalho, que é poder aí lavar bem o rosto, massagear, aquela frescurinha de skin care, que a gente sabe que isso daqui é pura frescurinha. Não ia comprar, eu falei, não quero mais comprar, eu realmente não comprei. Esse daqui é um produto que eu resgatei do meu mundo Avon, inclusive veio até dois deles, vocês lembram? Que veio dobrado, eu resgatei um e veio dois, e por isso ela está aqui, mas eu não comprei, tá? Eu não compraria mesmo outro produto desse da Avon, não. E eu fui, coloquei a pilha, ó, tá vendo? Coloca a pilha aqui, esse daqui já é de recarregar, não é a pilha, ele é de recarregar. Então pode ser que por esse rosinha ser a pilha, ele tenha aí uma vida útil maior, né? Porque esse daqui não teve, não foi problema. Meu marido até abriu pra ver o que era dentro, o que tinha acontecido, e nada resolveu. Porque, ó, essa capinha sai, ó, tá vendo? Pera aí. Essa capinha, ela sai, e dá pra gente mexer aqui por dentro. Meu marido foi, abriu tudo, aí voltou a funcionar um tempo, e depois parou de novo. Então esse daqui, ele é recarregável, como pode ser por isso que ele deu pau, né? Esse daqui é a pilha, eu acho que ele vai durar mais tempo por ser a pilha, né? A gente abre aqui, ó, tem aqui um botãozinho, e você vira e tira, e a pilha vai lá dentro, ó, tá vendo? Então eu acho que por isso, uma pilha é palito, ó, uma só. Por isso pode ser que dure mais tempo, mas eu não tô colocando expectativa nenhuma nesse produto. Porque eu já me chateei com alfa, então eu não quero colocar expectativa nele. Porém, esse rosinha aqui eu tô usando, tá? Não vi diferença ao barulho. Tá vendo o barulho? Ó. Só que ele tem uma densidade, uma densidade só, tá? Aí você aperta aqui, ó, e ele desliga. Não tem aquela de fraco, médio e forte, sabe? Não tem. É uma coisa só. E sim, ele lava muito bem o rosto, faz aquela massagem gostosinha, igualzinho alfa, tá? A única coisa que eu acho que vai ser bom é o caso da pilha. Eu acho que sendo a pilha, ele vai durar um pouquinho mais, né? Eu tô crendo nisso, mas não tô... Tenho expectativa, zero expectativa. Não quero me chatear de novo. Embora eu não vou me chatear tanto, por causa de quê? Porque eu não comprei, isso aqui eu ganhei, né? Foi parte dos meus pontos e eu consegui resgatar. Mas ele tem a mesma função, a mesma coisa, tá, gente? Nada muda, só o tamanho, a cor mesmo, mas é a mesma coisa com a mesma proposta, tá? Enfim, eu indico vocês comprar esses negocinhos super escurinhos, Pra quem gosta de skin care, gente, vale a pena arriscar, tá? Eu indicaria comprar esse rosa, porque esses de ligar em cabo USB, esses de recarregar assim, eu tive essa decepção, né, amiga? Então eu acho que com pilha é melhor, porque acabou a pilha, você vai comprar outra, tá tudo certo. Outra coisa, esse negócio de ficar deixando no banheiro, também não acho legal, não acho bacana, embora o produto fala que pode deixar no banheiro, pode usar com a pele molhada, pode botar embaixo da torneira, mas eu não indico vocês fazerem isso, não, tá? Eu com esse azulzinho aqui, eu tive muito cuidado com ele, porque, embora falava que podia fazer tudo com ele, eu não fazia, mas ele também ficava no banheiro, às vezes eu esquecia lá no banheiro, tá? E também não sei se foi isso. Então eu não indico esse daqui de vocês deixarem no banheiro, não. Principalmente no caso desse, que é pilha, né? Aí a pilha incha dentro, pode dar ruim, tá? Então, usa na pilha, mas depois tira do banheiro, tá? Coloca no seu cantinho de skin care, no seu quarto, na sua penteadeira, porque todo cuidado é pouco, né, gente? Eu percebi que esse daqui é um produto muito cheio de nenhens, tem que ter um cuidado com ele, entendeu? Então, como esse daqui eu ganhei, do Avon, já sei lidar com ele, mas eu não compraria outro desses daqui, não. Não compraria. Essa opção foi grande com esse alfa, que eu parcelei ele em duas vezes na época, só tristeza. Então, assim, quer comprar? Compre, mas compre o rosinho, que eu acho que vai durar mais tempo por ser a pilha, tá bom? E a proposta é a mesma, é tudo o mesmo, tá? Até a textura do material pro outro é o mesmo, tá? Aquela borrachinha bem macia, bem aveludada, entendeu? O bom desse daqui, ó, do alfa, é que ele tinha densidade menos e mais. Tá vendo? Se você quisesse mais forte, dava pra aumentar. Se você quisesse mais fraco, dava pra diminuir. Esse daqui, não. Isso aqui é uma coisa só. Ligou, acabou. Ó, desligou, ligou, desligou. Mas, por turabilidade, eu acho que o rosinha duraria mais, se eu tivesse comprado primeiro. Se bem que na época não tinha, né? Será que veio depois do alfa? Vem esse daqui. Esse daqui eu acho que nem é da mesma linha, né? Esse daqui é da Be Beauty e esse é da Relax Beauty. Né? Então, são produtos aí de fábricas diferentes, eu acredito que seja. Mas as duas estão escritas aqui, ó. Acessório de limpeza facial basic. Tá, amiga? Um vídeo é esse, fazer uma comparação entre valores. Esse daqui eu acho que é mais barato que o alfa, né? Eu deixei o preço pra vocês verem aí. Ou é mais ou menos o mesmo valor. Mas, pra quem gosta de skincare, pra quem arruma um skincare a fundo, eu acho que vale a pena, assim, mas cuidado. Tá, cuidado com ele. Tenha calma. Tenha cuidado. Não deixe no banheiro. Tenha cautela, porque ele é um material bem delicado de cuidar mesmo. E vocês? Vocês têm algum desses? Vocês têm algum desses dois aqui, ó? Comenta aqui embaixo se o seu destrair aqui ainda funciona. Se o seu também parou, se o seu alfa também parou, comenta aqui a sua experiência com essas escovinhas, tá bom? Deixa o like do nosso amor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Tem um playlist aqui cheio de vídeos da Lula Navon, cheio de coisas, cheio de coisas maravilhosas. Então, se inscreve, minha amiga. Fica por aqui. Vai no Instagram, que eu vou postar uma foto dos dois, um do ladozinho do outro, pra vocês comentarem bastante por lá. E é isso. Beijão no coração da minha vida. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.